Glórias a Deus pela sua preciosa vida em mais uma oração da meia-noite. Estamos aqui na nossa rotina espiritual de oração. Eu já quero te avisar pela fé que essa será uma oração forte, uma oração poderosa. Aleluia! Talvez você está me escutando durante a madrugada, nesse momento em que a plataforma do YouTube te sugeriu esse vídeo. Vai ser muito tremendo tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus quer te revelar. Eu tenho divinas revelações da Palavra de Deus para te entregar. Presta atenção, olha para cá. Presta muita atenção em tudo aquilo que eu vou te entregar. Tudo aquilo que eu tenho para te dizer pelo Espírito. E eu quero orar pela sua vida para Deus te proteger, para Deus te guardar, para Deus te livrar de todos os males, para Deus te fortalecer, para você agir, para você caminhar, para você continuar prosseguindo. O nosso Deus, o Senhor Jesus disse, Eu venci o mundo. Você vai vencer. Quando Deus te entrega algo, quando Deus te coloca em uma posição, quando Deus te coloca em uma cidade, em uma localidade, Ele te colocou naquela posição, Ele te colocou naquele lugar para abençoar a sua vida. Ele te colocou naquele lugar, Ele vai te dar capacidade, Ele vai te dar força, Ele vai te dar coragem, Ele vai te dar autoridade para você vencer, para você se posicionar. Ele disse, Eu estarei contigo, Eu estarei com vós, todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Porém, deixa eu te dar um direcionamento espiritual. Observe. Observe ao olhar da fé. Existem problemas, Existem situações que acontecem que elas são bem similares na vida de inúmeras pessoas diferentes. Entendeu? Pegou a revelação? Existem problemas que são muito parecidos, só que acontecem na vida e na família de pessoas que são totalmente diferentes. Elas têm um estilo de vida diferenciado dos demais. Mas aquele problema, ele se repete. Aquele problema que aconteceu na família de fulano, beltrano, de cicrano, também pode acontecer na vida do outro. Eu estou falando de uma opressão espiritual. Aleluia! Jesus te disse, Eu venci o mundo. Você vai vencer. Deus vai te dar fé. Deus vai te dar autoridade profética. Deus vai te guardar. Deus vai te dar uma unção sobrenatural pelo poder da sua palavra. Para você vencer toda a opressão. Para você vencer todas as fortalezas do inimigo. Como, meu pastor? Como profeta? Através de uma rotina espiritual de oração. A Bíblia nos revela que a nossa luta não é contra homem. Não são contra as pessoas. Mas sim contra principados, potestades, hostes espirituais do mal, dominadores desse século. E isso é uma realidade. E eu sei que você acredita no mundo espiritual. Por isso você está aqui. Para tomar posse da tua bênção. Para tomar posse da tua vitória. Para Deus falar contigo. Para Deus fazer um milagre na tua vida. Sim. Mas você precisa resistir. Você precisa ser determinado. Você precisa ser uma mulher determinada em oração. Porque o nosso Senhor nos revelou que existem castas de demônios. Existem espécies de demônios que só saem através de oração e jejum. Jejum e oração. Você precisa ter uma rotina espiritual todos os dias. Observa o bairro em que você está morando. O lugar que você escolheu. O Deus te designou para você estar. A empresa. O local que você está trabalhando. Você não sabe quem viveu ali no passado. Tente descobrir qual é a história da cidade. Qual é a história do país. O que já aconteceu. O que foi cenário na antiguidade. Ali naquela localidade. E deixa eu te trazer um segredo espiritual. Uma revelação aqui do Pai. Aleluia. Quanto maior a cidade, maior a opressão. Quanto mais oportunidades tiver no local, maior será a opressão. Olha para grandes potências. Olha para grandes cidades. Um, onde tem muita oportunidade de emprego. Um, onde a renda per capita é muito alta. Onde existe oportunidades. Observa que ali existe muita separação. Ali existe muito divórcio. Ali existe muita contenda, briga em famílias. Está entendendo? Ali as pessoas são oprimidas com a depressão. Um, as pessoas ali vão em busca dos seus sonhos. Mas parece que a coisa não flui. Não acontece como deveria acontecer. Existe uma resistência espiritual. Uma opressão espiritual. E nós estamos vivendo um tempo de tanto divórcio. Tanta separação. Tantos problemas. Quantas crises financeiras. Olha por tudo que o mundo está vivendo nesse cenário. Só que tem lugares, existem lugares, que são lugares prósperos. De fartura. Mas é tanta coisa que acontece no meio do caminho. Que aquilo que era para se tornar bênção, não chega em muito endereço. Não chega em muita casa. Porque é resistência espiritual. E tem gente que já era para estar lá na frente. Tanto espiritualmente falando, como economicamente. A sua família era para viver o céu de Deus aqui nessa terra. Era para ter paz, alegria, júbilo. Tem famílias que eram para estar vivendo um tempo de realização. De providência, de alegria, de fartura. Mas estão vivendo caos, sofrimento, problemas, dificuldades. E aquela bênção que era para se manifestar. Que era para acontecer. Está demorando. A Bíblia nos revela a respeito de Daniel. Daniel estava em uma rotina de oração. Daniel estava buscando a Deus. Só que desde o primeiro dia em que Daniel se aplicou a orar ao Senhor. A sua oração foi ouvida. Deus ouviu a sua oração desde o primeiro dia. Quando Deus enviou o anjo e o anjo conseguiu chegar até Daniel. Ele disse, Daniel, tu és muito amado pelo Senhor. A tua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Só que houve um entrave. Houve um problema. O príncipe do reino da Pérsia. Um demônio, está entendendo? Uma resistência espiritual. Me segurou. Dificultou. Atrapalhou. Deu trazer a resposta com brevidade. Mas veja que Daniel insistiu. Daniel perseverou. Daniel continuou orando. Já pensou se Daniel desistisse? Você não pode desistir. Você não pode abandonar a rotina espiritual que Deus está te entregando. Que Deus está te chamando. Você não vê como Deus vê. Você não consegue olhar além da curva. Talvez Deus está te chamando para uma rotina espiritual de oração. Porque Ele quer trazer o escape. Ele quer te abençoar. Ele quer abrir portas. Ele quer enviar o socorro. Aleluia. Ele quer trazer o livramento. Ele quer te entregar a bênção. A vitória. Talvez você não está enxergando a opressão espiritual. Está entendendo a gravidade? E isso é uma realidade. Mas nós vamos orar agora. Nós vamos levantar um clamor. Uma oração forte. Uma oração poderosa. Para essa opressão sair da tua vida. Para essa opressão sair dos seus caminhos. Se fortaleça a cada dia em oração. Orando junto. Ligando a sua fé. Nessa certeza. Faça jejum. Isso. Jejue. Ore. Busque a revelação da palavra de Deus constantemente. Medite na palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Se você não é inscrito no canal. Se inscreva agora. Fica debaixo dessa cobertura espiritual. É de graça. Não custa nada. Tem um botãozinho vermelhinho embaixo. Clica nele. Vai aparecer um sininho do lado. E você clica em todas. Tá bom? Já deixa o seu like. A sua curtida. Sempre quando você entrar no canal. Já vai lá nos comentários. Faz o seu pedido de oração. Ou coloca o seu nome. Para eu estar intercedendo por você. Orando pelo seu familiar. Orando pelo seu ente querido. Orando pela sua família. Pelos seus negócios. Pelo seu ministério. Aleluia. Mas fique tranquilo. Se você tem uma rotina espiritual de oração. Se você está na fé. Aleluia. O mal não vai te tocar. Sobre a tua família. A tua casa. Não existe encantamento. Que vai prevalecer. Maior é o que está em nós. Do que o que está no mundo. Aleluia. O Senhor é conosco. Deus vai te guiar. Deus vai te conduzir. Se o Senhor é por nós. Quem será contra nós? Maior é o que está em nós. Do que o que está no mundo. O Senhor venceu o mundo. E você vai ter vitória. E nessa poderosa oração da meia-noite. Eu quero fazer uma oração forte. Ore comigo. Manda essa opressão embora. Manda esse mal embora aí. Da tua rua. Da tua casa. Da tua família. Isso. Ore. Existe um mundo espiritual. E talvez o que você está vivendo. Talvez esse problema aí seja uma opressão. Seja uma resistência espiritual. Mas na fé você vai vencer. Com Jesus Cristo você vence. Com Jesus Cristo não tem trave. Não tem corrente. Não tem ferroles. Aleluia. Não tem barreiras. Deus é contigo. E Deus vai te preparar. Para essa posição que Ele te colocou. Para essa localidade que Ele te designou. Ele vai te honrar. Ele vai te abençoar. Através da sua oração. Através da sua fé. Através da sua disciplina de oração. Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Isso. Levante um clamor aonde você estiver. Apresente o nome dos seus familiares. Da sua família. Em oração. Manda essa opressão embora. Já começa a declarar. Em nome de Jesus. Sai a opressão. Sai dificuldade. Sai a todo mal. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Usa a sua fé. Oremos. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus. Nessa oração da meia-noite. Nós levantamos um clamor agora. Nós ordenamos no teu precioso nome. Que toda opressão vá embora agora. Que todo mal saia dessa casa. Saia dessa família. Saia desse negócio. Desse ministério. Saia desse ente querido. Desse familiar. Meu Deus e meu Pai. Visita, Senhor, os comentários. Cada pedido de oração. Vai entregando a vitória. Abrindo portas. Fazendo maravilhas. Meu Pai, vai tirando o medo. A ansiedade. A tristeza. A amargura. A agonia. No poderoso nome de Jesus. Nós repreendemos todas as fortalezas do inimigo. Todos os principados e potestades. Os hostes espirituais do mal. Castas de demônios e legiões do inferno. Sejam repreendidas agora. Todo mal seja desfeito sobre a tua vida, a tua família, a tua casa. Não vale encantamento. Meu Deus, envia o teu anjo. Envia o teu socorro. Envia o teu poder. Faz maravilhas nessa hora. Tira, Senhor, em nome de Jesus, todo entrave econômico, financeiro, material. Sai a opressão dessa rua, desse bairro, dessa cidade, desses negócios. Sai todo impedimento. Tudo aquilo que impede a vitória. Tudo aquilo que promove separação, contenda, briga, discussões, embaraço, medo, pavor, tristeza, depressão, agonia, amargura. Sai da tua vida agora, no nome de Jesus, meu Deus e meu Pai. Nós levantamos essa oração forte agora, na certeza que o teu Espírito os visita. Visita com a tua maravilhosa luz, Senhor. Traz a paz. Traz a alegria do Senhor, que é a nossa força. Senhor, reveste, Senhor. Blinda com armaduras celestiais e espirituais em ti, pelo poder da tua palavra, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Tira todo o espírito de contenda, Senhor. Todo o espírito de agonia. Ela fica preocupada, Senhor, com as setas, com a inveja, com o orgulho, com a presunção de terceiros, meu Pai. Só que ela tem colocado o coração na tua presença, a sua vida em seu altar. Ah, Senhor, em nome de Jesus, então destrua as fortalezas do inimigo e traz a paz, a alegria, a provisão para essa casa. No nome de Jesus, fortalece, Senhor. Traz o testemunho grandioso nessa hora, que o Senhor entregue a vitória, Senhor, a resposta sem demora. E que todo o mal, todo o mal, ele sai da tua vida agora. Receba a libertação, receba a cura dessa enfermidade, no nome de Jesus, pela fé. Receba a provisão divina, que a paz do Senhor venha reinar na tua vida, na tua casa, na tua família, no nome de Jesus. Opressão, vá embora, o Senhor te repreenda, em um nome de Jesus. Ore comigo agora, o Pai Nosso. E nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre. E você diz, em nome de Jesus, eu tomo posse da minha vitória. Deixa eu te fazer um pedido. Pega esse vídeo, tem uma palavra aí embaixo escrito, compartilhar. Clica ali, compartilha. Compartilha esse vídeo, essa oração, em todas as suas redes sociais. Te aguardo para a oração do dia, às 5 horas da manhã. Coloque o seu despertador. Que Deus te abençoe. Traga sobre a tua casa a paz. Deus te honre. Em nome de Jesus. Amém.